Olha aí pessoal, que solução interessante para um sítio, um motosserra elétrico, vamos dizer assim. Claro que tem funções mais fáceis de cortar até madeira, mas para quem já morou em sítio e sabe que ninguém quer cortar lenha, e aqui eu acho que o voluntário vai ficar mais fácil de encontrar. Com um motor elétrico, provavelmente de 700 RPM, que está para ver que é de baixa rotação, um facão de motosserra e a corrente, e um acionador que está na mão do operador ali. Então pode ver que quando ergue ele não está ligado, fica bem seguro. Dá para melhorar bastante essa solução aí, mas a ideia é muito interessante. Para você que tem um sítio, que nunca ninguém quer cortar lenha, que eu sei disso, que eu já morei em sítio, aqui está uma solução para você ter a madeira sempre disponível. Então muito interessante essa ideia e barato, tá? Eu acho que sai muito barato fazer isso aqui em relação a outros tipos de equipamento. Muito interessante.